O Halloween está chegando e claro que a gente vai trazer a opção para você que quer curtir uma festa de terror. Estou aqui com a Afra, que ela vai ensinar para a gente uma inspiração do filme It, que está super em alta aí. E vai ser bem fácil, né Afra? É uma maquiagem bem fácil, agora para finalizar o mês de outubro, né? Então a gente vai dar essa dica para você fazer com produtos que você tem na sua casa e é bem rápido. Para começar, a gente vai iniciar agora com o quarteto de sobrancelha da Dylos, certo? Só para dar uma leve corrigida na sobrancelha mesmo. E depois a gente vai passar para o batom. Então vamos lá, a gente vem preenchendo normal mesmo, certo? Seguindo o desenho mesmo da sobrancelha. Não precisa a sobrancelha ficar bem preenchida, aquele desenho bem certo, não. Agora com o batom Balancer da Dylos, da linha 12 horas, bem vermelho, a gente vai pegando um pouquinho, bem leve, para não destacar tanto o vermelho, não ficar tão evidente. É mais para dar só um realce mesmo na sobrancelha. A gente vem passando bem leve. Tem algum problema de fazer a pele antes ou depois da sobrancelha ou não tem nenhuma regra? Não, não tem nenhuma regra. Isso fica a critério de cada um. Caso você queira delimitar a sobrancelha, fazer recorte, o ideal é fazer a sobrancelha antes, até para não manchar a base que você vai vir aplicando depois, certo? Mas se não for fazer recorte, nada, pode aplicar antes ou depois. Vai do gosto de cada um. Esse é o corretivo soft da Dylos. Ele é um corretivo à base de silicone, então é um corretivo leve, que não vai marcar nas linhas de expressões, nada. Porém, ele vai dar aquela iluminada. Esse é o corretivo nude, o 02. Então a gente vem aqui, ó, como se fosse fazer aqueles pontos de iluminação mesmo, certo? Depois a gente vem espalhando, dando batidinhas no local. Não tem a pena de usar o pó, porque aí vai selar bastante, a sua maquiagem vai durar por muito mais tempo. Esse que eu estou usando nela é o pó 04. Esse pó da Dylos, o pó compacto também é um pó micronizado, então ele é bem fininho. Então pode usar também tranquilamente. A Dylos também tem o pó 00, que é o pó translúcido compacto também. Pra quem não gosta daquele pó translúcido soltinho, então o pó compacto, o translúcido também está super certo pra selar a pele. Então a gente vem com o blush 16 da Dylos, um pincelzinho pra contorno. Vem aplicando aqui, abaixo do ossinho zigomático, com efeitos circulatórios, de vai e vem, só pra dar aquela leve profundidade, né? Então a gente pega o marronzinho, não precisa ser um marrom muito escuro, e vem fazendo a parte do côncavo, a profundidade do côncavo. Então a gente vem aplicando aqui, com movimentos circulatórios, aquele de vai e vem, só pra dar aquela leve esfumada. Próximo passo é aplicar uma sombra preta. Eu venho com um pincelzinho língua de gato, e aplicando, eu vou só com batidinhas, ó. Tem que ser uma sombra bem pigmentada, certo? E a gente vai aplicando. Agora vamos para o detalhe mais importante da maquiagem, né? Que é a boca e o detalhe aí. Exatamente. A gente vai utilizar o mesmo batom que utilizou na sobrancelha, o balancê, vai aplicar na boca e depois vai vir o detalhe do sorriso, puxando até a sobrancelha, com o mesmo batom. Transcrição e Legendas Pedro Negri Meio que linda, né? Pra você arrasar aí nas festas de Halloween. Vai ficar maravilhoso. Vocês viram que é super fácil, né? Mas agora eu tô procurando alguém. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Tchau.